Termina hoje o período de renovação de matrícula da Rede Municipal de Iberaba. A gente volta com o Kelson Venâncio para saber, né, quem precisa se matricular. Kelson. Pois é, Mônica, é a rematrícula, chamada de rematrícula, ou seja, aquelas pessoas que querem renovar a matrícula para o ano que vem, para estudar em 2020, para a educação infantil e também para o ensino fundamental e a educação de jovens adultos, chamado como EJA. Portanto, termina hoje, você deve ficar atento a esse prazo para fazer essa rematrícula no site da Prefeitura, tem todas as informações e também foram divulgadas outras datas para que você também fique atento. De 5 a 29 de novembro, para a educação infantil, serão feitas também as matrículas de candidatos que comprovem a existência de irmão frequente ou filho de servidor público municipal. Até o dia 31 de março também tem a efetivação da matrícula de alunos na educação infantil e ensino fundamental que deve ser observado o corte etário da idade para completar. Outras informações você pode adquirir no site da Prefeitura, que é www.uberaba.mg.gov.br. Lá tem todas as datas referentes para cada pessoa para que consiga vaga no ano que vem. Mas especificamente a rematrícula, ou seja, a renovação das matrículas para aquelas pessoas que já estão estudando no ensino fundamental, no EJA e também na educação infantil, o prazo termina hoje. Portanto, é bom ficar atento. Mônica. Obrigada, Kelson Venâncio.